Oi pessoal! Esses são os nossos amiguinhos do reino animal! Sabendo consciente que o meio ambiente é a sua casa, o seu lar Então vamos dar as mãos e fazer uma corrente Para toda espécie preservar Olha só que bichinho mais bonito o Lápis Print Kids desenhou Eles fazem parte da nossa natureza, vamos tratá-los com amor Olha só que bichinhos mais bonitos o Lápis Print Kids desenhou Eles fazem parte da nossa natureza, vamos tratá-los com amor Cuidando das matas, rios e florestas, das águas, dos mares e também Do ar que respiramos, pois todos nós somos parte deste somos animais Olha só que bichinho mais bonito o Lápis Print Kids desenhou Eles fazem parte da nossa natureza, vamos tratá-los com amor Olha só que bichinhos mais bonitos o Lápis Print Kids desenhou Eles fazem parte da nossa natureza, vamos tratá-los com amor Olha só que bichinhos mais bonitos o Lápis Print Kids desenhou Eles fazem parte da nossa natureza, vamos tratá-los com amor Olha só que bichinhos mais bonitos o Lápis Print Kids desenhou Eles fazem parte da nossa natureza, vamos tratá-los com amor Pois é amiguinhos, até eu sou feito de madeira ecologicamente correta Fica feita Fica feita Fica feita Feita Fica mais bonitos o Lápis Produkt PRI Nano